Boa noite você tem pra mostrar que me ama Boa noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra se amar, tensão, tu quer pique, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra se amar, tensão, tu quer pique, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra se amar, tensão, tu quer pique, então toma Barujão doidona, barujão doidona